Se você é aluno ou professor aqui do estado do Rio de Janeiro, então já deve saber que a plataforma online, o Google Classroom, já está disponível. Pois é, gente, mas a meninada está encontrando aí dificuldade, tem dado erro para acessar. É por isso que nesse programa nós vamos fazer um guia, um passo a passo para os alunos fazerem o primeiro acesso na plataforma. Vamos lá, Dani? Bora lá! Bora! Antes de acessar a plataforma ou de baixar qualquer aplicativo, a parte mais importante é saber qual é o seu e-mail de acesso e qual é a sua senha, porque 90% dos problemas estão aqui. A primeira coisa é, você não precisa criar e-mail nenhum. Seu e-mail e sua senha já estão criados, tá bom? Seu e-mail é composto pelo seu primeiro nome, escrito todo em letras minúsculas, ponto. Sua matrícula com 15 dígitos, conta direitinho para ver se não faltou número nenhum, arroba, aluno, ponto, educa, ponto, rj, ponto, gov, ponto, br. Como vocês observaram, meninos, o e-mail é bem grande. É por isso que tem muita gente digitando errado. Então presta bastante atenção para ver se você digitou todos os números da sua matrícula corretamente, se não trocou um ponto por uma vírgula, se não colocou uma letra maiúscula. Antes de tudo, antes de tudo, vê se o seu e-mail de acesso está direitinho. Vamos passar agora para a senha. A sua senha de 8 dígitos é igual à sua data de nascimento. Então se você nasceu no dia 10 de março de 2003, sua senha será 10-03-2003. Percebam que quando o dia ou o mês tem só um dígito, tem que colocar o zero na frente. Agora sim, está na hora de acessar a plataforma pela primeira vez. Você pode fazer o acesso por vários dispositivos, sendo que os mais comuns são o PC e o smartphone. Para acessar no PC é muito fácil. Você usa a busca do próprio Google e escreve lá Google Classroom. É muito simples, vai ser a primeira ocorrência. É só clicar e você entra no ambiente da plataforma. Pelo celular, pelo smartphone, também é muito simples. Você vai na Apple Store, caso você tenha um iPhone, ou na Play Store, caso você tenha um Android, um celular Android, e busca Google Classroom. É muito fácil de achar. O ícone é esse quadro com fundo verde, tipo um quadro de escola, tá bom? Para fazer o login é a mesma coisa, tanto no PC quanto no smartphone. Para ilustrar aqui, eu vou mostrar no smartphone. Vamos lá então. Vou escrever aqui aquele e-mail enorme, o e-mail que nós já verificamos no passo anterior. Na sequência, eu vou colocar a senha. Você já sabe a sua data de nascimento sem barra. Depois, você concorda com os termos. Se você quiser ler, estão aí os termos. E logo depois, seja no smartphone ou no PC, o Google Classroom vai pedir para você cadastrar uma nova senha. Isso é muito importante, porque todo mundo sabe que a senha padrão é a data de nascimento. Então, se você não mudar, outra pessoa pode entrar aí com a sua conta. Você vai escolher se você é aluno ou professor. Se você não é professor, por favor, clique em aluno. Daí então, você já entrou na sua sala de aula, você já está no seu ambiente virtual. Logo de cara, aí no mural, você vai observar que já tem até mesmo um recado da Seduc aí de boas-vindas para você ler. Você pode ficar à vontade. Você querendo dar mais uma olhadinha, no terceiro ícone tem os alunos. Você pode conferir os seus professores e os seus colegas, como estão todos já aí dentro da sala virtual. Pronto, você já fez o acesso e já está pronto para começar as aulas no Ensina à Distância. Então, gente, nós acreditamos que tenha ficado tudo explicadinho, mas se não tiver, entre em contato aqui com a ouvidoria. Mas antes de ligar, confere lá o seu e-mail. Vocês viram que o e-mail é enorme, que a senha não pode ter barra. Então, presta atenção, garotada. A gente espera que vocês tenham gostado do programa. Se tiver qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. curte o vídeo, segue o canal, compartilha com todos os seus amigos, professores, alunos, com os alienígenas. É isso aí, galera. Um beijão do Caso 20. Até o próximo programa. E como sempre, Daniela, 1, 2, 3 e partiu!